Você já ouviu falar no dia da caridade? É que ele é comemorado anualmente em 19 de julho, no caso hoje. Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática da difusão da solidariedade. Como um meio para desenvolver um bom entendimento e tornar pessoas melhores. Propagando o amor, que é o caso desse grupo, que na época pascal, doa ovos e chocolate. Quem aí lembra? Tudo doações de amigos conhecidos, todo o material. A gente mesmo que produzimos os ovos e amigos vão fazendo opics para nós, aqueles que não tem condições de comprar. Ou então compra a barra e a gente vamos produzindo os ovos. É aquela coisa, fazer o bem sem olhar a quem. O sentimento é o que vale. É apenas um. De alegria. Muita alegria em ver a alegria das crianças, o sorriso no rosto. É muito gratificante. Entre as atividades mais frequentes no dia da caridade, destaca-se a visita aos lugares onde há tristeza, pobreza e pessoas necessitando de carinho e atenção. Asilos, hospitais, casas de misericórdias, orfanatos e presídios são alguns exemplos. Você sabia que a doação de sangue também é um gesto muito sublime, como é o caso dessa doadora? Ah, me sinto muito bem. É bom poder ajudar alguém que está precisando, né? Muito bom. Eu posso receber quando eu precisar. É um ato de amor, né? Poder ajudar alguém que está precisando, comprova o sangue. O mundo ainda celebra o Dia Internacional da Caridade, eleito dia 5 de setembro. A data foi criada pela ONU. É referente ao aniversário da morte de Madre Teresa de Calcutá. Uma santa piedosa que tinha como bênção a graça da caridade em seu coração.